Oi gente, hoje o vídeo vai ser mostrando meu material escolar com ele, tá? A gente conseguiu os 50 likes que eu pedi, graças a Deus, vocês são top de linha No mesmo dia a gente bateu os 50 likes, tá bom? Meu cunhado Jefferson também tem o canal, tá? Eu vou deixar pra vocês e ele vai se apresentar e a gente vai começar a mostrar os materiais dele Se inscreva-se no meu canal também galera, aqui no link aqui vai estar o nome do meu canal é Jefferson Araújo E também eu vou estar gravando esse vídeo também Ele vai estar gravando meu material escolar no canal dele também Então vocês clicam no primeiro link que eu vou deixar na descrição, tá? Pra você estar assistindo lá no canal dele, tá bom? Então vamos começar Vou começar pela mochila, tem esse bolso aqui Aqui de cima aqui, deixa eu abrir pra vocês Tem esse bolso De cima Esse maior Esse bolso aqui da frente Olha lá, ó Esse bolso aqui da frente aqui galera E também tem esse bolso aqui do lado Galera, eu vou começar por esses menores aqui É Compro duas borrachas Ela tem refil Quando uma acabar é só colocar a outra no refil E eu tô indo pro quinto ano Eu tô com caderno aqui de É São quais cadernos mesmo? Cinco cadernos de uma matéria Cinco cadernos de uma matéria E esse aqui são os lápis E também dois caninos Até esqueci o nome Corretivo O corretivo pra apagar a caneta Cola E esse aqui é o compasso Começa a tirar da caixa Pra ficar eu vi Já usou o compasso? Não Vai ser o primeiro ano que ele vai usar compasso Agora A etiqueta que eu vou colocar nos cadernos Pra que que você vai colocar a etiqueta no seu caderno? Ué Pra ver o caderno Porque talvez tenha algum colega meu Que tenha o mesmo caderno que eu E eu tenho o nome aqui Ah Canetinho Não Alguém querendo aparecer, né? É, mãe Tava até esquecendo do apontador O lápis de cor Que aqui tá escrito que vem 24 lápis Aqui vem 12 canetinhos Agora eu vou passar Pra esses aqui A régua E ele é bom, olha Não quebra Flexível Porque no último ano eu quebrei minha régua Gente, pra quem não viu o material escolar dele de 2017 Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, tá bom? Que a gente gravou ano passado, tá? Tá Então é um estojo Ele não é individual Ele é um desinfecção O caderno de coreografia Caderno de cópia no caso Esse caderno aqui Agenda Essa agenda aqui Quer dizer De moto Agora O caderno de desenho O caderno de desenho dele tem manobra de bicicleta Por que será? Esse caderno aqui De pichação Caderno de arte pichada Esse também Esse aqui é de Uma calça Uma calça com zíper aberto E um Uma carteira Todos de uma matéria, tá gente? É Esse aqui também E esse E o último A pasta, galera A pasta, né? Não precisava nem de pasta Mas ele falou que ele perdeu a pasta dele Não sei como Mas perdeu Então, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Vai no primeiro link da descrição Que vocês vão estar vendo Ele mostrando Os materiais dele No canal dele também Lá também tem o vídeo do ano passado Eu vou deixar tanto aqui nos cards Como na descrição Para vocês E vai no canal dele Se inscreve Porque o canal dele é muito bom Ele faz vários desafios Tem o Que tiro foi esse No mercado Tem o Chão é lava Tem desafio da maçã Tem vários vídeos no canal dele Né, Jafi? Então vai lá Deixa um like no canal dele Se inscreve Ajuda ele a bater Qual a meta sua? Agora é 600 likes 600 inscritos 600 inscritos Quer dizer Eu quero que vocês me ajudem Para ajudar ele Chegar nos 600 inscritos dele Ah, mas eu queria subir aqui Tá bom? Ah, coitado Então Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você gostou Curta Compartilha Comenta Sugestões de vídeo Para a gente Continua se inscrevendo no canal Ativa as notificações Para não estar perdendo nenhum vídeo É Vai no canal dele Ajuda ele a chegar nos 600 inscritos Tá? Porque ele já fez a festinha dele De um ano de canal Vocês Eu vou deixar aqui nos cards também Para vocês verem a festinha dele Eu só não participei Porque eu tive que sair Tá? Mas ele comemorou um ano de canal Então vocês Vão lá E se inscrevam Para ajudar ele a bater a meta dele Não se esqueçam De se inscrever lá Porque eu vou estar postando É O vídeo O vídeo É Esse vídeo aqui Mas só que eu vou Estar gravando sozinho É Ele vai gravar no canal dele sozinho Pro meu canal Amanhã, hein, galera Tchau Não se esqueçam Tá bom? Ele vai postar amanhã Jefferson Araújo Venha fazer parte da nossa família E junte-se a nós Valeu? Tchau Fica com Deus Tchau Tchau